O povo cantava Que alguém gritou, lento o vazio Que nos cercou, negro este sim Que nos ganhou Sei que procurámos mas não há razão Capaz desta fuga pelo coração Capaz deste risco de não ser ninguém Leve ilusão Quer desviar a direção O mundo a pedir, o mundo a mudar Ninguém vai ouvir, ninguém vai olhar Mas terei a luz na escuridão Dentro da pele deste perdão Sítio melhor Para conquistar Sabemos ser Sem nunca chegar Lançaram palavras sobre a solidão Falou-se de culpas, pediu-se perdão Esta maneira de se desfiar A direção Secreto mar de escuridão O mundo a pedir, o mundo a mudar Ninguém vai ouvir, ninguém vai olhar Mas terei a luz na escuridão Mas terei a luz na escuridão Tanto da pele deste perdão Sítio melhor Sítio melhor Para conquistar Que sabemos ser Sem nunca chegar Secavernos 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 Amém Iba Secavernos O povo avançava, mas já sem lugar Pede-se justiça, mas já sem julgar Meu corpo cedeu quando o teu chorou Negra ambição que nos cegou Lento vazio de querer voltar ao que passou Lento vazio de querer voltar ao que passou